Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Wixxon e a Piranese vem chegando aí, eu estou tentando construir as baterias, mas está faltando recursos, na verdade está faltando produção de recursos, deixa eu ver o que eu encontro, tem silício e gelo aqui em volta, o que acontece se eu mandar um satélite ali em cima da Piranese, vamos mandar ali para ver, fiquei curioso agora, vamos ver o que acontece, vai que é uma conquista, a scope está pronta, pode trazer para casa de volta, certo, drenar materiais, hidrogênio ainda tenho bastante, ok, está tudo certo, Eu estou desfazendo lá a minha fábrica aqui, meu gerador, a hidrogênio para liberar o material, deixa eu despausar aqui, para começar a liberar o material para cá, é isso mesmo, 927, aí mais 49, vai para 968, desculpa, 978 e 76, é um a menos Marcelo, 976, é isso mesmo, E aí vai faltar, vai faltar 24, 24, quantas baterias dá isso, essa aqui é 3x3, essa aqui é 3x3, dá 3 dessa aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, aí boa, eu acho que é isso, beleza, o ferro voltou, olha lá, 988, 89, carbono nem se mexeu, polímero está de boa, silício também nem se mexeu, tenho bastante, só falta mesmo os componentes eletrônicos, né, vai faltar, não era para ter entregado aqui não, era para ter entregado da bateria, vocês estão de sacanagem comigo, bom, eu poderia evitar de construir tanto componente eletrônico se eu fizesse as baterias pequenas, né, gastaria o mesmo espaço, e aqui tem espaço para fazer, vou mudar essa aqui, não, você gasta menos, né, gasta menos metal, gasta 40 essa aqui, e essa aqui gasta 60, só que gasta 3 componentes eletrônicos, que é verdade, ela gasta mais mesmo, para fazer uma dessa aqui, gastaria 160, né, para fazer a mesma área, gastaria 160 de metal, será que vai dar tempo de produzir isso aí, mano? bom, já entregou 2 componentes eletrônicos aqui, tem alguma coisa que eu posso desconstruir em outros setores, para gerar componente para mim? eu não posso destruir esses armazen... esse aqui eu posso, esse aqui eu posso desconstruir sim, toma, desconstrói, e leva para o outro armazenamento, tem mais algum repetido aqui? acho que não, comida, bateria, né, tinha 2 para armazenar ferro aqui, não tinha necessidade nenhuma, eu estou fazendo todas as pesquisas que tem disponível, tá, liberou ali, ó, agora eu vou fazer esse observatório aqui, já põe na sequência, tá, aqui tem alguma coisa que eu posso desconstruir, a bateria, as baterias não, né, as baterias se eu destruir vai... vou ficar no 0x0 ali, aqui está tudo ok, certo, eu parei de levar o material para lá, que se não para, esse aqui, né, e esse aqui não pode parar, esse aqui não pode parar, que eu já mandei desconstruir um, então não pode ter acidente aqui nesse setor, principalmente na... na fábrica ali, ó, já tem 4, o que mais que eu posso desconstruir em outros setores? aqui tem vários para... carbono, mas já está lotado tudo, eu não posso desconstruir... do gelo também eu não posso desconstruir, ferro também eu não posso desconstruir, nem hidrogênio, tem 2 para carbono, mas se eu desconstruir, bom, as peças eles levam, né, o restante... é verdade, as peças eles levam, então, se dane, vai embora, confirma, aí, ó, levou as peças embora, e aí ele vai espalhar agora esse carbono, perfeito, pode trazer as peças para mim aqui no setor 4, que eu preciso construir essa bagaça aqui, 261, 265 agora, onde é que a piranese está? Ah, terminou de construir a base aqui em Palatine, ou até que enfim, o que tem aqui para nós? Ah, ciência, ciência, não tem nenhum potencial para colonização, ah, é mesmo? Precisa ser cientista para ver isso? É, localizar o rio de Mercúrio, a origem do rio de Mercúrio, tá bom, vamos lá, já que vocês estão aí, já construiu, né, eu tenho ciência suficiente, então, tá de boa, e a piranese vem forte, hein, vou acelerar aqui, beleza, pelo menos está chegando aqui o metal, ó, isso que importa, será que não tem mais nada que dá para desconstruir? esse de silício nem pensar, o alojamento, bom, se eu desconstruir o alojamento, eu posso colocar o alojamento normal, cabe menos gente, mas ele caberia aqui no meio, mas eu acho que não vale, seria contraprodutivo, comida de sobra, né, comida dá com pau em doido, acho que eu vou desconstruir os drones, acho que eu vou desconstruir essa bagaça aqui, vou desconstruir, toma, olha lá o tanto de material que tinha, já vai ser o suficiente para construir tudo, porque eu não estou usando isso aqui, mano, não tem material para ir buscar, mas vamos acelerar, que aí já entrega todas as peças, entregou tudo, e aí só falta agora entregar, aí, só falta um componente eletrônico, beleza, a piranese está chegando, hein, está chegando, pegou toda a ciência lá em Palatini, vamos ver, eita, mais 115 de ciência, e perdi um membro, o time da Contag descobriu a origem, de um grande lago, não era um rio, era um lago de mercúrio, mercúrio líquido, durante os esforços, Juta Kramer caiu, ah, não, aí não, aí não, aí você está tirando o cientista, e ingeriu largas quantidades de mercúrio, mas e o traje, mano, como é que ingeriu? Foi salva, mas o relatório da missão detalhou que Juta Kramer, teve, experienciou, várias alucinações, e visões, da sua exposição, Juta Kramer descreve ter presenciado, presenciado não, ter testemunhado, o ataque das Nações Unidas, a infraestrutura da Dolus, guerras, guerras por toda a superfície da terra, uma grande quantidade de pessoas sendo, esmagadas, né, juntas, fugindo, dos suas, dos seus algozes, dos seus assassinos, basicamente é isso, os protocolos de segurança da Dolus, recomendo que Juta Kramer seja transferida para a enfermaria imediatamente, ok, deixa eu primeiro pegar, essa, ciência aí, já estou pegando, vamos lá, vamos ver quanto falta aqui, para a ciência, estou fazendo o observatório, vamos finalizar as pesquisas, vamos lá, vamos começar da esquerda para a direita agora, pode ser você, como é que está aqui, já construiu a outra bateria, olha lá, oitocentos, e, novecentos e setenta e seis, falta vinte e quatro, que é exatamente as três baterias aqui, para formar mil, se quiser já pode entregar aqui, para fazer a construção, tá, porque está indo para onde esse ferro, se não está indo para cá, está acontecendo aqui, com a disponibilização do material, gente, pode trazer o ferro aqui, para o setor quatro, para onde é que ele está indo, está indo para cá, ainda falta, falta dois, foi uma ótima ideia, ter desconstruído esse cara aqui, uma ótima ideia, beleza, começou a construção ali, do centro de bioengenharia, piranese colada, não sei porquê, mas eu estou bem tentado, deixar a piranese chegar aqui, para ver o que acontece, mas eu acredito, que seja GG, apesar que eu já ia ter tomado GG, duas vezes na série aqui, e eu não sei se por sorte, de principiante, ou se por acaso, eu não tomei, inclusive eu cheguei a perder, toda a integridade do casco, cheguei a perder, toda a confiança, mas mesmo assim, o jogo me deu, uma segunda chance, então eu não vou ficar arriscando, vamos acelerar aqui, já está fazendo a construção, já das baterias, 976, só fazer as entregas aí gente, pode entregar, pode entregar, a E2, falta mais um pouquinho, só agora, para fazer a terceira, tecnologia foi pesquisada, vamos lá, vamos continuar, então libera esse cara aqui, que eu nunca usei, libera aqui, a última pesquisa, do tratamento aqui, de lixo, como é que funciona isso aqui, iniciar adaptação, dá ciclos, toma, acelera, quanto tempo, será que demora para, a piranésia, dá tranquilo, a piranésia está aqui, mas será que eu tenho que fazer, é um dos dois, que eu tenho que fazer, olha a tripulação, sendo transformada, olha lá, diminuindo, é só os colonos, que são transformados, tem alguma mecânica, aqui escondida, ainda bem, que funciona, para a nave inteira, não é só no setor, onde ela está, mas tem alguma mecânica, aqui por trás, aí tem, carregar as baterias, até 100%, adaptar, peraí, baterias carregadas 100%, adaptar, estou adaptando eles agora, será que seria uma boa ideia, fazer outro centro de, de treinamento, para mudar os restantes, mas acho que todo mundo, vai ser transformado, é que eles estão focando, primeiro nos colonizadores, acho que pode ser isso, vamos esperar terminar, para ver, 3200, é porque está mostrando, todos aqui, está mostrando a tripulação, total, aqui, então ele está, primeiro focando, está sobrando comida, agora então, porque se eles estão, sendo adaptados, fiquei meio sem entender, mas tudo bem, continua aqui, firme e forte, beleza, consegui todas as baterias, perfeito, será que acontece, se eu desativar uma bateria, não desativa, não vou tentar, desconstruir não, que eu não sou besta, mais pesquisa aqui, para ser feita, o que mais que tem aqui, tratamento de água, talvez seja muito bom, isso aqui, só não usei, tudo certo aqui, setor da comida, tudo certo, vai começar a subir, a quantidade de, de comida que eu estou, já subiu para 37%, e vai subindo, conforme vai convertendo, as pessoas, deixa eu acelerar aqui, essa piranese, está muito perto, está muito perto, as naves no mineiro, lá do outro lado, 1900 e pouco, o que falta aqui, gente, eu acho que é só esperar, são 10 ciclos, é, mas, agora, os trabalhadores, do setor 5, estão sendo convertidos, nossa, olha o tanto de lixo, que está produzindo, será que é assim mesmo, será que é isso, vai mano, 500, 500, o que é, que esse bicho quer aqui, abra seus olhos, administrador, e veja, veja como, eu reduzo, os prospectos, do futuro, eles vão se moldar, para assimilar, para minha assimilação, veja como, o planeta não é nada, comparado a um ser perfeito, ah, ele se considera um ser perfeito, nossa, a inteligência artificial, é, é enjoada, né, ó, está acabando, o que será que vai acontecer, ou será que já foi, terminei, é, joint, ah, tá, é para eu, aqui, bora, final do jogo, what, ok, vamos lá, the last stand, eita, o negócio está se mexendo aqui, uuuh, fica a cesta, administrator, se você ouvir esta mensagem, significa que o Tycoon, chegou a sua destino, apesar dos parâmetros imprevisíveis, que enfriaram a equação de sua jornada, a crew encontrou um novo casa, seja o que planejou, ou outro, esses survivors, já começaram a dar as fundações, de um novo cradão, onde a criatividade, a invenção, e a alegria, podem flerir de novo, talvez você já entende, por que eu insisti, por que a missão, o lançamento, foi precipitado, quando eu descobri, que o lunaclismo, era inevitável, eu também entendi, que qualquer tentativa, de salvar a nossa espécie, depois disso, seria doomed, para falhar, você pegou o helm, na única janela, disponível para nós, graças a você, nossos esforços, nossos erros, nossos pecados, nossos pecados e sacrifícios, vão sinkar em oblívio, para o passado, enquanto as primeiras, as páginas, são escritas, para uma humanidade, nova. Boa, finalizou o jogo, tá, toque aí, vamos levar em consideração, que o jogo ainda está, em Early Access, então, isso aqui é a primeira, uma pincelada, que os programadores, do jogo, tem para mostrar para a gente, mas eu achei, ok, achei interessante, seguir a história, né, a gente, chegou aí, nos Ashtangita aí, e, né, se juntou a eles, né, a tripulação se juntou a eles, e explodiu, a Taipun, na, na Piranese, né, no final das contas, aí a gente acabou utilizando, a Taipun, como uma, como uma arma, né, de, para, para resolver um problema, que estava vindo para cá, é, deu para ver ali, nas últimas imagens, ali, que não tinha, né, um CGzinho ali, não tinha nada, né, uma imagem, porque, provavelmente, não rolou, né, não rolou, porque não deu tempo, eu acho, então eles meteram, tipo, uma parte meio, um cartãozinho ali, né, para fazer a animação final ali, mas eu acho que tem muito ainda para melhorar, nesse sentido, mas eu gostei de jogar, é um jogo interessante, com certeza, eu tomaria várias decisões diferentes, jogando de novo agora, mas jogar de novo agora, seria meio sem graça, porque, tipo, a gente já sabe, já as coisas que vão acontecer, e o que tem que ser feito, provavelmente, a gente tinha uma outra opção ali, né, que era em Romulus, mas eu não consegui vislumbrar, qual que seria a maneira, é, como liberar ali, para, o acesso a Romulus, mas deu para ver que estava zoado, eu acho que tinha a ver com alguma, é, coisa que eu deveria ter, alguma, escolha que eu deveria ter feita no passado, né, mas de qualquer jeito, tá aí galera, finalizado o jogo, espero que vocês tenham curtido, deu um baita trabalho, para gravar esse jogo, principalmente, pela parte das traduções, né, tem que ficar traduzindo, é mó saco, às vezes a tradução, não sai como deveria, então, né, tem que ficar parando, olhando para ver se, se eu falei o que estava certo, se não está, mas tudo bem, deu para ter uma ideia, de qual que é a história, que estava sendo contada, no jogo aí, né, espero que vocês tenham curtido, a gente se vê, numa próxima série, valeu, falou, what's in the end, again and again,